Samidana fazendo a ciência triste mais alegre. Vamos lá! Muito obrigado, Paulo Moura. Giro da Economia. Com o Samidana. Samidana ele mesmo, o mestre das palestras. Ah, cê sabe, ah! Muito obrigado. Cê sabe, amigo, que estará refletindo esses dias por um caso. O que acontece? Um casal de amigo meu, o cara gosta de tomar uma canje brina e começou a ter problemas com isso. E aí eu lembrei muito da polícia. Porque ele bebe, chega bêbado em casa, não sei o que lá, a mulher tava pé da vida. E falou, ó, não vou citar nome, só, ó, Dani. Cê não tá mais bebendo. Eu não bebo. Só aquela pinguim. Eu parei, cara. E o pai faz mal. Só de banhar. Então, eu não tava bebendo mais nada. Aí eu fui na festa com esse aqui, o Delari. Não, mas aí você bebe pra aguentar o pessoal. Mas aí a bebê... Não, vale a pena beber quando a bebê não blulei. Você enxugou o uísque, amigo. Eu enxuguei? Não sei se ficaram colocando no moste. O Delari quis se embebedar e fez uma aposta pra jogar na piscina. Eu fiquei ruim. Não bebam. Queriam jogar o Emílio na piscina. Não bebam. O uísque batizado. O bebê faz muito mal. E aí? E aí? Deixa eu lhe contar. A mulher começou a ficar brava e falou, ó, se você continuar bebendo, acabou o relacionamento. Isso foi quando? Foi, foi em 2000 e pouco. Aí ele falou assim, não, não, vou parar. Continuou, continuou, continuou. Um dia, um belo dia, ele chegou. A mala tava fora de casa. Porra. Trocou a fechadura. E a mulher aí ficou implorando. Me ligou, chorando lá. Ligou pro presidente lá do clube. Tá certo. Me ajuda. E aí a mulher falou assim, última chance. Última chance. Ou você para ou acabou. Aí ele falou, não. A partir de amanhã... Parei. Serei um novo homem. Ah, sim, assim. É que nem na polícia. Serei um novo homem. Prometido. Isso. Prometido. Conseguiu lá. Voltou no dia seguinte. Bêbado de novo. Cachaça. Aí a mulher falou, mas que cacete é esse? Você falou... Prometeu. Eu te puse o Valdecapo. Prometeu. Você falou que ia ser um novo homem. Falou, eu sou um novo homem. Mas você tá bêbado. Ele falou, mas esse homem também bebe. Aí! Essa tentou lá. Esse novo... Esse homem... Esse novo homem... Essa vai para o stand-up do Samy. Desenvolveu muito bem. Lá em Portugal. É um imposto de renda em stand-up. Vamos fazer com o Valdecapo. Mas isso acontece muito com o político. Porque o cara fala, dessa vez vai ser diferente. Mas esse novo também bebe. Esse novo também rouba. Na economia, uma coisa que foi notícia é o poder de compra do real. Então o Delari falou, olha isso. O cara pegava 100 reais em 94 e falava, olha quantas coisas eu posso comprar com 100 reais. E hoje você compra 87% a menos. É a desvalorização. Então, na verdade, dá 13 reais e 28 centavos. Aí na figura, acho que foi de outro veículo. 13,43. Tudo bem. Você perdeu 87% do poder de compra. Agora, esse tipo de comparação não é muito justo, Emílio. Porque o trabalho que você tinha para ganhar 100 reais em 94 não é o mesmo do que hoje. Então, o salário mínimo, por exemplo, em 94, você tem ideia de quanto era no início do plano real? Não lembro. 200 conto. Em 94, 64 reais. Caramba. E agora é 1.200. Então, a inflação nesse período foi de 653%. Mas o salário mínimo foi de 1.771%. Então, quer dizer, essa comparação não é muito lá da Justas. Porque a questão não é só quanto custa as coisas, e sim quanto você demora para conseguir ganhar o dinheiro para comprar as coisas. Agora, eu peguei um dado interessante. De 1980 a 1994, a gente teve hiperinflação. Eu acho que daqui eu era o único vivo com o Emílio. Todo mundo aqui é pós-80. Fiscais do Sarnica. Eu nasci em 79, 80 eu estava vivo. A 94. A inflação acumulada de 80 a 94 foi acima de 13 trilhões. Então, para você ter uma ideia, por isso que a gente não pode muito... Falam que é... Eu brinquei do negócio do alcoólatra. Falam que inflação... O Gustavo Franco mesmo tem uma frase... A Argentina está ao passo de... Mas falam que inflação é que nem álcool. Para países que já teve hiperinflação. Você não pode brincar nem com pequenas doses, porque senão você volta. Agora, o Chile, a gente foi o país, nesse período dos mais relevantes, de maior inflação. Ficando na frente do Chile, que tem mais ou menos a metade. Nos Estados Unidos, porque todo mundo fala, é, mais 100 dólares. Às vezes as pessoas acham que não tem inflação em dólar. E tem, e muito. Agora, bateu o recorde de 10%. Mas mesmo nos outros anos também tinha. Os Estados Unidos, nesse período do Plano Real, teve uma inflação de 85%. A Alemanha, 53%. O Japão tem 5%. Aí você fala, não, o Japão que é bom. Mais ou menos. Porque você tem o outro lado da moeda, que é a deflação. Se você acredita que os preços vão cair, você fala, não, está tudo muito caro, os preços vão cair. O que você faz? Você não compra nada. Sim. Você demite o funcionário. Porque você fala, eu vou demitir o funcionário, porque eu vou recontratar mais barato depois. Inclusive, você tem leis que você não pode baixar salário. Então, vira um problema. Então, quando você começa a acreditar que os preços vão cair, aí não é inflação baixa. É deflação. Então, você cria uma armadilha econômica. Então, os países hoje, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você trabalha com uma meta de inflação. Então, a meta de inflação aqui no Brasil era para ser 5%. A inflação estourou. Nos Estados Unidos, 2%. Também estourou. Mas assim, a inflação, numa medida, ela é boa porque ela estimula a economia. É muito difícil você trabalhar com inflação zero e deflação é muito, muito ardiloso. Você pode cair numa armadilha. Então, com isso, eu fecho. Tá vendo? Que explicação. Deu aula. É uma aula simples. Não, hein. Alegre. Amigos que... E aí você vem aqui e não dá devida importância. Eu não gosto muito de falar isso. Não, é verdade. Não. O Zucram é muito amigo meu. A gente tem essa liberdade. Não, não. A gente tem essa parceria. O Zucram é um cara que eu adoro e eu vou te falar até um elogio super bacana. Um amigo meu, Rodrigo. Vou falar até o nome dele. Rodrigo Pistola. Como é legal escutar o Zucram e Dana. Agora você tá puxando o saco. É uma na trave, mas eu vou. Primeira coisa, você quer que eu fale aqui? Rodrigo Adestrador. Tá pagando a pergunta, eu não vou te pagar também pra deixar o cachorro lá. Rodrigo também precisa adestrar. Rodrigo do adestrador do cachorro. Rodrigo é fantasma. Puta trambulho que ele tem na casa dele. É uma cagada. Não sabe nem enfiar o cachorro lá no mundo, é um adestrador. Eu vou fazer igual você fazia com o Rottweiler. Prendia e não passeava. Deixava seus amigos. Deixando o canil. Nem olhava pro cachorro. Dava um cagaço de ir embora na tua casa. Acabava a reunião, a turma saia com medo, três da manhã, beba. O Tim Maia tinha isso, sabia? Você já leu o livro do Tim Maia? Ele gostava de ter cachorro bravo pras visitas ficarem desesperadas. É uma boa estratégia. Não, mas ele escutou você no IPCA+, você falou isso. E eu acho que o Crédito Suíço falou que vai chegar até 14,25. Ontem bateu o recorde do título IPCA+. O IPCA+, porque esse negócio, a economia a gente vê depois, eleição agora que a gente brincou. Os títulos públicos brasileiros já estão sendo negociados, bateram um recorde acima de 13,70 e alguma coisa. O prefixado. Por que o prefixado eu não gosto? Porque você não sabe quanto vai ser a inflação. Tá, eu ganhei 13, mas se a inflação for 20, não adianta. No IPCA+, você ganha IPCA+, mais 5, 6%. Mas isso é papo para outro momento. Não, foi isso. Foi uma informação que ajudou uma pessoa a investir. Parabéns. Beijo, Rodrigo. Tenho dois cachorros pra você adestrar e um filho. Não, não. E um filho. Mas eu vou apagar. Olha lá, meu cachorro. Essa foto aí mostra a família brasileira. Um pouco... É muito bonita essa foto. Ah, é linda essa foto. Essa foto é bonita. Fofa. É fofa. Falta isso, falta mais família. Chega de empatia essa foto. Fala assim, rapaz. Já fiz a minha parte, rapazião. Verdade. E eu também não sei como vai ser com o meu filho mais velho, se eu também seguir os passos que você fez. Mandar ele embora de casa. Cavalo, cara. Que é o certo. Olha lá. Olha lá. Olha o amorzinho. Olha lá. Olha pra onde vai. Ei, garoto. Era Ana Raiz e Zé Trovão. Amor, obrigado por você ser tão especial. Olha o que virou. Não posso falar. Tava um tesão essa época. Tava. E olha o que virou. Põe lá o... Olha lá. Olha lá. Põe lá o cavalo. Olha o golpe que eu caí do cavalo. Põe o golpe. Caí do cavalo. Peguei um cachorro e um filho. Não, mas eu comprei o cachorro pra não ter filho. Cavalo. Eu vou ter dois filhos e um cachorro. Já diria Lossantão. Vai lá, Zuzio.